Ontem rolou várias discussões no WhatsApp, recebi várias mensagens. Recebi mensagens aí também no meu Instagram de um caso de abuso sexual aqui no DEL. A família denuncia que criança de apenas 5 anos de idade teria sido abusada dentro de uma escola pública. E olha, o professor, o professor, que é voluntário, seria o suspeito. Vamos fazer o seguinte? Depois eu comento. Coloca aqui, Tio. O crime teria acontecido neste jardim de infância, no Recanto das Emas. A criança de apenas 5 anos contou para a mãe que um monitor da escola teria abusado dela sexualmente, dentro da sala de aula. Aí eu falei para ele, alguém já mexeu e foi na hora que ele falou para mim. Já a mãe e o tio, que eu não vou falar o nome dele, o tio mexeu em mim na hora que eu estava lanchando. E aquilo me matou, que ele falou, mãe, ele mexeu. E eu falei para ele que não podia e ele não parava de mexer. E doeu. A nossa reportagem, os pais dessa criança de 5 anos informaram que ele tem uma paralisia. Por conta disso, ele precisa da ajuda do monitor diariamente durante as aulas. Essa criança teria, então, ficado junto com esse monitor na hora do lanche. Enquanto isso, a professora, aqui do jardim de infância, saiu rapidamente para usar o banheiro. Foi justamente nesta oportunidade que o abuso sexual teria acontecido. A criança, inclusive, percebeu que algo estava errado. Chegou a pedir para que esse educador parasse ali com a ação. Mas, infelizmente, ele continuou mesmo assim. E quando a gente pergunta para a criança se alguém mexeu, a gente não quer escutar que sim. Mas quando ele falou, ele acabou com a minha vida. Eu não sou mais a mesma porque eu vejo o meu filho. Eu fico imaginando o que aconteceu. Nós tentamos conversar com o diretor do jardim de infância sobre o caso. Mas a segurança informou que nenhum representante estava no local. Ele não está. Ele não está? Não. Entendi. O pessoal está de greve, aí não tem ninguém que pode falar. Ninguém. Tá bom, então. Obrigada, viu? Eu estou tendo na greve da secretaria, justamente. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada, viu? Bom trabalho. Segundo a mãe do aluno, a escola chegou a convocar uma reunião entre as partes envolvidas. Mas, mesmo com a repercussão do caso, o monitor não foi afastado definitivamente do caso. Por isso, ela decidiu pedir apoio ao Conselho Tutelar e Regional de Ensino. A vice-diretora não quis nem saber do caso. O diretor ficou calado e ela falou que não ia escutar, que ela não era justiça. Que ela não era justiça. Eu falei, não vai escutar nem o Cristina, porque eu não posso, que eu não sou justiça. E simplesmente ela não quis escutar. E eu falei, então, o que vai ser essa reunião? Aí ela falou, só para vocês assinar que vocês vieram aqui na escola. Eu falei, então, eu vou pegar o meu filho da sala e fui lá e peguei meu filho. Ninguém falou nada. Fui, busquei meu filho na sala, tirei meu filho de sala. E diretamente eu vim para casa, deixei com a minha vizinha e fui na delegacia. Em nota, a Secretaria de Educação informou que a Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas tomou conhecimento do caso ocorrido no Jardim de Infância 603, por meio de denúncia feita pela própria mãe do estudante na última semana. A coordenação informou ainda que tomou as providências cabíveis e providenciou o desligamento imediato do educador social voluntário envolvido no caso. A mãe da criança abriu um boletim de ocorrência na 27ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. Se o crime for confirmado, o suspeito pode responder por estupro de vulnerável e pegar uma pena de até 15 anos de prisão. Já determinamos a instalação de inquérito policial e no bojo das investigações nós vamos providenciar o depoimento especial dessa criança junto à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Vai ser feito por profissionais qualificados, assistentes sociais, psicólogos, para a gente esclarecer se o fato de fato ocorreu e em que circunstâncias. Vamos também tentar arrolar algumas testemunhas de sala de aula, também as crianças da própria turma, as quais se identificadas. Juntamente com os pais nós encaminharemos também para depoimento especial para ajudar no esclarecimento dessa ocorrência. E no final fica aí o alerta para os senhores pais e responsáveis observarem sempre qualquer mudança de comportamento das crianças. Agora a criança está sem ir às aulas. Os pais decidiram que vão mudar o menino de escola porque estão traumatizados com o caso. Eu quero justiça. Por isso que eu estou botando em meu rosto para todo mundo ver. Porque eu quero justiça. Eu não quero que nenhuma mãe, no fundo do meu coração, eu não quero que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. Nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. Nenhuma família porque dói, dói. E eu peço a todas as famílias, mãe, pai, se a criança te relatou alguma coisa, acredite nela. Acredite. A criança relatou com todos os detalhes, não tenha dúvidas. Uma criança não vai falar sobre isso à toa. A gente tem que escutar as nossas crianças. Igual eu escutei o meu filho. Imagina se eu não tivesse escutado ele. É um caso bastante delicado. Rorú. Em nota, a Associação dos Monitores do Distrito Federal afirma repudiar atos como esse e se solidariza com a família da criança. Já o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas, UDF, reforçou que o incidente mencionado aí nessa reportagem se refere a um ato supostamente cometido por um educador social voluntário. Gente, eu jurei para o meu editor-chef que eu não ia falar nada, mas, ó, você viu que na nota tem uma palavra que chama supostamente, né? Um ato supostamente cometido por um educador social voluntário. É importante a gente esperar a resolução disso aí. Bom?